Sem saber, Rico Melquiedes acerta qual será a dinâmica da reta final da Fazenda 13. O Rico tem uma visão de jogo muito interessante lá dentro, entendeu? Várias vezes ele já falou coisas assim que, de fato, aconteceram ou aconteceram muito próximo daquilo que ele preveu. Por que ele previu ou preveu? Previu, né? Enfim, aconteceu muito próximo daquilo que ele especulou, vamos falar assim. Quando eu fico na dúvida, eu troco a palavra. Porque o Rico assiste muito reality, entendeu? Ele assiste muito reality, tanto é que quando o Gui Araújo, das duas vezes que o Gui Araújo voltou das roças e chegou lá dentro falando que a Galisteu tinha falado coisas que ela não tinha falado, entendeu? Ele acabou, o próprio Rico falou assim, a Galisteu não falou isso. Porque ele assiste reality, ele saberia que ela nunca ia falar uma coisa daquela, né? Que ele era o dono da verdade ou algo do tipo, né? Enfim, então mais uma previsão aqui. Mas não seria massa? Não seria justo que todo mundo fosse para a roça? MC Gui também duvidou da teoria do Rico. Não acho que não. Acho que daria muito ruim isso daí. Os quatro finalistas dessa edição serão definidos em duas roças diferentes. Ontem aconteceu a prova especial e a dupla vencedora será responsável por formar cada um uma das roças. Hoje, no programa ao vivo, a prova será transmitida e as duas roças quádruplas serão formadas. Amanhã, dois peões serão eliminados e na quarta, mais dois, chegando finalmente aos grandes finalistas. Então, o Rico, de certa forma, ele acertou. Só não acertou os dias, que vão ser segunda e terça, né? Ele falou de quarta-feira. Mas, no final das contas, a maneira como aconteceu ali a dinâmica, ele acabou acertando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho